Você tá procurando novas formas de ganhar dinheiro? E até com a internet? Então aproveite! Confira os links na descrição e não perca essa chance de mudar de vida. Acredite nos seus sonhos! Orcas estão caçando baleias azuis para comer em suas línguas. Podemos oficialmente adicionar mais uma refeição ao cardápio das orcas. As baleias azuis, também conhecidas como o maior animal do mundo, e também o maior animal que já existiu no planeta Terra. Segundo um estudo de campo, feito por cientistas do Cetrec WA, que é pesquisa de cetáceos na sigla em inglês, entre 2019 e 2021, grupos de orcas ativamente perseguiram e mataram três baleias azuis, com direito aos animais nadando para dentro da boca da enorme presa para comer em suas línguas. Essa parece ser uma ocasião oportuna para lembrar que sim, a franquia de filmes Free Willy, e também os inúmeros parques aquáticos, são bem enganosos, pois as orcas não são necessariamente dóceis. Elas são grandemente reconhecidas como os valentões dos mares. Para você ter uma ideia, o grande tubarão branco, que é um animal que chega em média a quatro metros de comprimento, e pesa perto de 600 quilos, e que é carinhosamente apelidado por nós de, míssil com dentes, foge com medo das orcas. A briga entre orcas e tubarões brancos, mostra a capacidade de aprendizado das chamadas baleias assassinas em caçar os tubarões. Um exemplo disso, é a imobilidade tônica, que é virar o tubarão de cabeça para baixo, e com isso, o animal fica totalmente imóvel. Esse é um recurso que as orcas aprenderam, segundo alguns rumores que dizem por aí, de nós, seres humanos. Instâncias de ataques registrados, mostram as orcas se chocando com a lateral de um tubarão, e deixando-o tonto, para que ela o vire de ponta cabeça e ataque seus fígados, que são ricos em nutrientes. Sabe o que também é altamente nutritivo? Língua de baleia azul, aparentemente. Essa foi a conclusão tirada pelos pesquisadores do CETREC. Isso graças aos registros feitos em um período de mais ou menos três anos, que mostram muitas orcas se juntando para atacar as baleias azuis. Segundo eles, o primeiro ataque registrado foi em 2019, e nele é possível ver as orcas se juntando para empurrar, bater e morder, uma baleia azul de aproximados 22 metros. No registro, duas orcas concentraram seus ataques especificamente na cabeça. E quando a presa já estava morta, cerca de 50 orcas se juntaram para devorar o animal. Algumas semanas depois, no mesmo ano, um filhote de baleia azul de 12 metros foi atacado por mais de 20 orcas. Finalmente, em 2021, uma baleia azul de 14 metros foi perseguida por 90 minutos e nadou quase 25 quilômetros para tentar fugir do ataque. Em todos os ataques, pedaços do corpo, como a barbatana dorsal e as partes mais gordas do corpo, foram despedaçados. E os ataques na cabeça, curiosamente, resultaram em partes da língua arrancadas e devoradas. O estudo ainda serviu para traçar outro paralelo, pois pesquisas anteriores indicavam que os machos das orcas, que crescem mais que as fêmeas, eram quem lideravam os ataques. Entretanto, o pessoal do CETREC tem razões para acreditar que os ataques mencionados vieram de fêmeas, especialmente fêmeas com filhos recém-nascidos, pois a necessidade de assegurar alimento para seus filhotes, as teria deixado mais agressivas. Se isso é algo relacionado ao momento maternal vivido pelas orcas, ou se há um padrão específico aqui, o estudo ainda não respondeu, mas o material completo foi publicado no jornal científico Marine Mammal Science. E você, teve o encanto quebrado, em relação à magia criada sobre as orcas nos anos 90? Deixe seu comentário aqui embaixo. Obrigado por assistir este vídeo, e se quiser ajudar o canal, doe um pix. Não esqueça de inscrever-se e de deixar o seu like. Nos vemos em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí